Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje temos a alegria de ter conosco Eduardo Guimarães E o assunto é ambição e desprendimento Um assunto bem perigoso, não é? Para todos nós, né dona Lina? Eduardo, o que é ambição? É, nós começamos a dizer que a ambição realmente é um problema para todos nós E talvez a dificuldade que a gente tenha de responder Seja porque nós ainda, né? Temos muito de ambição conosco A ambição talvez seja essa motivação Talvez exagerada, desproporcionada Que nós temos para atingir determinados fins, determinados objetivos Sejam eles materiais, sejam eles de natureza vocacional Da profissão, enfim A ambição, acredito, esteja na lei de Deus Talvez a dificuldade nossa seja de administrar essa ambição É, porque a ambição nós vemos também Quanto mais irracional a gente, o animal Mais ambicioso ele é Não é? Em ter mais, em querer Agora, administrar essa ambição Porque a ambição pode ser algo bom Exatamente A pessoa sem uma ambição na vida Sem um objetivo a alcançar Sem uma determinação para atingir determinado fim Ela também não desenvolve, não cresce Então a ambição, o desejar, o querer Faz parte da lei da vida Faz parte do universo A questão nossa é de que nós não temos sabido administrar Até onde vai a nossa ambição Até o limite razoável da ambição E quando é que esse desejo, essa ambição desproporcionada Começa a gerar danos, malefícios para os outros E aonde estaria, então, a causa das nossas ambições? Porque muitas vezes, para um é localizado num ponto Para outro, no outro, não é, Eduardo? Se eu só me permitir Eu gostaria de ler uma questão muito interessante do livro dos espíritos Que eu surpreendi um dia desse Nós que lemos o livro já várias vezes De vez em quando, a gente se surpreende com uma informação muito interessante Se eu só me permitir Eu já marquei para ser mais rápido e objetivo Mas vale a pena essa informação muito curiosa Que está na terceira parte do livro Na lei de conservação A pergunta é a de número 712 Que diz assim Kardec aqui, então, sugere que o próprio Deus Colocou atrativos nos bens materiais E as entidades, como que concordando com esse parecer do codificador Dizem Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão E para experimentá-lo por meio da tentação Como a gente vê aqui, dona Nena Ao que parece Foi a intenção, providência do próprio Senhor da vida Do próprio Deus Incultir nos bens, nas coisas Um certo atrativo além Para fazer com que os homens se interessassem nessa aquisição E aí complementam as entidades depois Dizendo que isso é para nos tentar O tentar implica exatamente em administrar esse desejo Que não pode ser exacerbado Mas parece que o próprio mundo Ele se reveste desse atrativo Cabendo a nós o discernimento Para saber quando, como e quanto Conseguirmos desses bens materiais Você me lembra uma coisa Realmente o próprio mundo Às vezes a natureza Uma árvore, por exemplo, frutífera Cheia de frutos Nós comeríamos se pudéssemos Todos os frutos da árvore Sem que sobrasse para ninguém Exatamente E a natureza, então A própria natureza Nos bloqueou esse desejo Porque é só na ver Há um momento em que o próprio organismo Diz basta Não posso mais Não posso mais Nisso? Se continuar não vai dar bom resultado Então você vê como é que O próprio instinto da fome Que nós gostaríamos de comer Se fosse bom indefinidamente Existe um limite da natureza Que diz basta Chega Não vai além Ambição tem a ver com o sonho Ou com a realidade? Porque nós sonhamos Na ambição está ligado muito às vezes Nosso sonho Se for financeiro Cofre cheio de ouro Se for, por exemplo, prazer da comida A mesa muito farta Ambição tem a ver com nossos sonhos? É, eu acho que os sonhos que nós criamos Estão relacionados ao tipo de cultura E de valores que nós sustentamos Há algumas tribos no Oriente A sonha sabe Que eles são capazes Eles constroem casas E depois abandonam essas casas Só para terem a missão A ideia de que tudo é passageiro Eles então são capazes de ir Erguer uma casa Morarem nelas Durante algum tempo E depois abandoná-las totalmente Para que não tenham essa visão do apego Então eu creio que o sonho Está relacionado ao valor Que o meio Que o ambiente proporciona Na medida em que estabelece Que o bom O ser feliz É a pessoa ter o carro do ano Morar numa região privilegiada Isso passa a ser um valor Constitutivo daquela sociedade E isso alimenta o sonho Das pessoas de aquisição E não é fácil a pessoa se livrar Dessas ambições Dessas buscas Porque elas refletem O bem-estar da pessoa Em princípio Você falou em tribo O índio Muitas vezes Não dá lições de sabedoria profunda Só pesca o que vai comer Não é? Exatamente Só caça o que vai comer Quando os espíritos dizem Que Deus colocou na própria natureza O limite do superfluo Quer dizer O necessário Nós temos Mas a natureza Colocou Tem o seu próprio limite Do superfluo É porque Às vezes Nós saímos Fora desse limite Imposto pela natureza E o índio De novo Por viver numa cultura Sem a contaminação Pelo menos Os índios antigos Porque hoje Os índios Usam Tênis de marca Camisas de grife Mas Nos tornarmos Relapsos Por exemplo O exagero Aí você Poderia Mas você Acaba querendo viver De uma maneira Que a sua condição Não permite Aqui estamos Hoje Falando de doutrina espírita Mas bem acomodados Numa sala de visita Bem vestidos A senhora vê como é que a virtude Diziam os latinos Está no meio mesmo Há a usura E a ambição Para a maior aquisição E isso A gente vê Que é um Poço sem fundo Ainda que fazendo A referência Muito rápida Porque não cabe Nesse programa E nem o propósito dele Mas nós temos visto Aí o escândalo Ou os escândalos Que abalam o nosso país Envolvendo pessoas Projetadas E nós ficamos Impressionados Como é que elas A ambição Cresceu Tanto no olhar Que elas perderam A noção Do que possuem Talvez uma encarnação Não seja suficiente Para a pessoa O gastar Usufruir De tudo Que acumulou Quer dizer Essa ambição Que se desequilibra Para o mais E mais E mais Sempre mais Pode também Esse desequilíbrio Gerar Um desprendimento Ou um pretento Desprendimento Em que a pessoa Caia na miséria Abra mão De todos os valores De civilização De dignidade De uma vida Boa e digna Porque No desequilíbrio Também De abandonar Tudo isso Estivemos agora Recentemente Nos Estados Unidos E vimos Pelas ruas De um dos países Ou o país Considerado o país Mais rico do mundo O que eles chamam De homeless Que são aquelas Pessoas de rua Que não se afeiçoam Ao programa Do governo Porque decidem Morar Na rua Abandonadas Ao relento Vivendo Da esmola Das pessoas Quer dizer É um tipo De desequilíbrio Também Estaria no oposto Ao A ambição Pelos bens materiais Porque Você tocou um ponto Exatamente Essa falta De ambição De ter um lar De viver num lar Bem constituído De ter um emprego E viver na rua Por vontade É falta De ambição Também É a falta De ambição Equilibrada Quer dizer É o desequilíbrio Eu creio Que aí Dona Nena Nessa decisão Da pessoa Estejam vários Fatores Possivelmente Desequilíbrios Mentais Possivelmente Uma frustração Para a coexistência Depressão Desajustes Psicológicos Emocionais Certamente Estão presentes Nessa postura Da pessoa De optar Pela vida Na rua Assim como Também A perda Da identidade Da pessoa Quando ela Quer adquirir Bens materiais Em exagero Descaracteriza Também A noção De equilíbrio Então Em verdade A falta De ambição Mínima Não deixa De ser também Um grande erro Um grande equívoco Da pessoa Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Eduardo Guimarães Nós vemos Por exemplo Desde as civilizações Antigas Os faraós Por exemplo Aquela conquista Toda do ouro Das riquezas De objetos materiais São enterrados Em suas tumbas Em suas tumbas Com eles Então essa ambição Do homem De hoje É a mesma Ambição do homem Do passado Como a senhora vê Muito bem colocado Como é que nós 2 mil 3 mil anos De história De história E nós ainda Trazemos Os resquícios Dos faraós E a senhora Quer dizer Como eles eram Semideuses Os faraós Eles tinham Todos os direitos Todas as regalias Porque eram A representação Dos deuses Egípcios No mundo Exatamente O que a história Mostra É de que Quanto maior Concentração Na mão de poucos A grande maioria A grande multidão Vive a miséria A pobreza A falta De recursos mínimos Como era No Egito antigo Mas o que permanece Na alma humana É talvez Esse instinto Faraônico De obter De ter E eles eram Enterrados Com esses Bens Porque segundo A mitologia O entendimento Do Egito antigo As pessoas Voltavam Eles aceitavam A reencarnação Ainda com O nome De transmigração Das almas Mas eles Tinham aquela Idéia de voltar Então para prover A próxima Encarnação Eles Eles eram Enterrados Com seus Bens Muitos Bens Para que Esses Bens Lhes Servissem Na próxima Vida Na próxima Encarnação Só vê que Até os Valores Espirituais São Corrompidos Diante De uma Nossa Nossa Perdoente Querido Aquele desejo Pelo ganho Pela obtenção Se o espírito Ele não for Um espírito Muito consciente Muito claro Ele acaba Seguindo Aquela linha De valores E vai andar A vida Procurando Essa O acúmulo De bens Materiais Lícita E Ilicitamente O que é pior ainda Você Agora Falou Sobre O discernimento Que faltava Aos Faraós E agora Vamos falar Agora No nosso Milênio É preciso De ambição Para vencer Na vida Por que Se uma pessoa Também Não tiver Um sonho Para torná-lo Realidade Não é Uma ponta De ambição É Eu pediria Até Permissão A senhora Para trazer A questão Para o meu Lado Pessoal Para um Testemunho Meu Pessoal Pessoal É As condições foram se melhorando, quer dizer, eu mesmo não tive aquela ambição de conseguir esse patamar, aquilo. Eu fui sendo levado pelas circunstâncias, aproveitando as oportunidades de estudo, de crescimento intelectual, enfim, profissional, e essas coisas vieram. Então, um pouco de ambição, sim, mas, sobretudo, a pessoa dá conta do que ela tem de fazer, da parte dela na sociedade, e, de alguma forma, isso retorna para ela. Você tocou num ponto, a ambição e a ética são compatíveis porque, se no trabalho que você desempenha, você é correto na ética que deve ter, a ambição tem limites, né? A ambição tem limite. O que nós temos visto, e, de novo, porque a questão é tão momentânea, é tão grave, nós estamos atravessando nosso querido país, nosso amado Brasil, um momento tão complicado, que nós não podemos deixar de fazer referência a esses exemplos que nós temos visto, maus exemplos, de pessoas que se aporçam daquilo que não lhes pertence, já possuem recursos grandes, monetariamente falando, e, de maneira antiética, de maneira perniciosa, maldosa, cruel, poderia mesmo dizer, elas afanam, tiram do mais necessitado benefício próprio. Essa postura antiética que tem conduzido muitos dos nossos homens, famosos homens públicos, porém, há que se considerar que, às vezes, o indivíduo, na sala do escritório, num corredor, num canto de sala, às vezes, no anonimato, e, portanto, não aparece porque não é da mídia, não é pessoa pública, mas, às vezes, estão fazendo, também, tratos, acertos ilícitos, de novo, movidos pela ambição do possuir mais e mais além do que é necessário. Segundo, a falta do conhecimento do lado espiritual da vida não nos leva a ambições fúteis. Sem dúvida, daí a grande mensagem do espiritismo, a grande proposta dele de mostrarmos, primeiro, que nós não somos eternos no corpo físico. O corpo físico, ele vai se degradando, degradando com o tempo e, depois, se desfaz de vez. O que sobrevive é o espírito, esse vai receber o resultado das suas atitudes que ele teve no mundo. Essa, para mim, dona Helena, é a grande mensagem do espiritismo, é tornar a pessoa responsável além do túmulo, quer dizer, ela permanece como sendo a responsável pelas atitudes que ela terá tido no corpo físico. E isso vive com ela além do mundo, além do corpo físico. Então, a falta dessa percepção espiritual, muitas vezes, conduz a pessoa a adquirir coisas, ilicitamente, bens e mais bens, mal sabendo que a morte chega mais cedo do que ela imaginava chegar. Há uma passagem do evangelista Lucas, uma parábola narrada, contada pelo nosso Senhor Jesus, em que o evangelista médico registra, do homem que acumulava bens, bens em quantidade, bens e muita fartura, e aí um dia ele teve um dilema, esse homem tinha um dilema. Ele já tinha muita colheita, muito farta, e os campos estavam ainda repletos de frutos. E o padecimento, a dúvida desse homem era, mas como agora eu vou guardar todo o meu pomar, toda a minha colheita, esses meus celeiros já estão abarrotados? Como vou fazer isso? E aí Jesus arremata, contando a história, dizendo que o anjo da morte se aproxima dele e diz, louco, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens guardado para quem será? Essa é a mensagem que o Espiritismo nos diz, louco, louco, a tua experiência física está por terminar, o que vai ser você depois se mantivesse, se obstinar a receber ou reunir somente valores materiais? Agora, você fala no Espiritismo, mas o religioso, desde o passado, também teve muitas ambições por estes valores materiais. Nós vemos que até no presente há religiosos que confundem a espiritualidade com os valores da Terra, não é, Eduardo? O que a senhora acha, o tema é tão momentoso, o que a senhora acha se nós começarmos um programa, um próximo programa, exatamente desse ponto? A questão da ambição realizar, se manifestar, não somente num ambiente chamado mundano, mas também num ambiente que não poderia ou não deveria acontecer, que é no mundo religioso. Sem dúvida. Quem sabe, no próximo programa a gente já começa desse ponto. Eduardo, por que o poder seduz tanto a humanidade? Porque o poder seduz, o ouro seduz, mas o poder também, não é? Então, Ana Lina, de novo, o programa está chegando ao seu final e nós temos aqui a cabeça cheia de coisas, de conceitos que vêm a partir da sua pergunta. O poder, ele tem uma capacidade de sedução maior do que o dinheiro, do que o próprio sexo. O Freud, enquanto mestre de Adler e Jung, ele valorizava o poder do sexo. Mas o Adler, que foi discípulo dele, depois rompeu com ele, dizia que se a gente quiser conhecer alguém, é dar a esse alguém poder. Porque a pessoa, diante do poder, ela revela, às vezes, o que ela não revelava sem o poder. Então, o poder tem uma capacidade extraordinária, imensuravelmente grande, de sedução das pessoas. Hoje, mais do que nunca, mas sempre o sucesso, ele é, ele vislumbra o homem pelo sucesso, né? Ter sucesso na vida. Então, realmente, olhem para mim, o que é isso? É verdade. Sucesso, fama, glória. E a senhora percebe que há um contrassenso no sucesso, na fama, no poder, né? Porque são todas aquisições que não podem ser democratizadas, elas não podem ser divididas com todos. A pessoa, ela faz sucesso e ela é famosa, ela só é famosa no meio de vários que não são famosos. Imagina um mundo em que todas as pessoas fossem famosas, ninguém seria famoso, porque todo mundo seria famoso. Eu brinco, às vezes, qual é o martírio, qual é a pior coisa que pode acontecer a um famoso? É ele uma praia onde tem vários famosos, porque a atenção das pessoas, ao invés de se virar somente para ele, vai ter que se fragmentar para outros tantos famosos. Agora, imagine uma praia em que todos fossem famosos, não haveria função, razão nenhuma de ser famoso, porque todos seriam. Assim acontece com o poder, assim acontece com a glória. Todas as aquisições que não podem ser democratizadas, não podem ser divididas igualmente, elas são antivitais, porque elas pertencem a um grupo exclusivo. Por que Jesus pediu ao jovem para deixar tudo para trás, se realmente quisesse segui-lo? Então? É porque aquele jovem, ele tinha acumulado muitos bens, e a narrativa evangélica é clara quando ele chega a vacilar o moço. Ele vacila se realmente ele deixava tudo para seguir Jesus, mas ele começa a pensar no tudo que ele tinha, e era muita coisa, era um jovem rico. E ele ainda, oscilante, sem saber se estava tomando a decisão certa ou não, ele decide pela pomba na mão do Q2 voando. Ele opta pela riqueza, pelos bens materiais, e essa questão espiritual eu vou ver mais à frente. E a opção dele foi, eu acho até honesta, de alguma forma ele foi, infelizmente, mas ele foi honesto, optando pela vida boa, pelos bens materiais. Jesus não é contra os bens materiais, Jesus é contra o sentimento de orgulho e de ganância que vem quando nós temos bens materiais. Então o que ele atacava naquele moço era exatamente o desprendimento, sugeria, pedia que ele se desprendesse, sabendo que ele era por demais apegado, e mostrou que ele não estava pronto ainda. Para terminarmos então, você falou em orgulho, o orgulho também é fruto da ambição? Talvez, eu não sei exatamente a resposta precisa, mas está relacionado sim o orgulho com a ambição. Você ambiciona possuir para você alimentar seu poder, sua estima, sua projeção, seu orgulho, você fica mais orgulhoso e isso está relacionado à ambição. Tanto que uma das formas que a vida maior tem de fazer amadurecer o orgulhoso, é exatamente colocando num contexto em que ele não tem nada que ostentar, pelo contrário, ele vive e às vezes para sobreviver, ele depende da benemerência, da caridade do outro, para que aquela dependência, às vezes até de gêneros para alimentação, aquilo possa minar a vaidade, o egoísmo, sobretudo essa ideia de autoridade que ele sustenta, que ele gostaria de ter. Vida, além da vida, chega ao seu fim. A próxima semana, continuando com Eduardo Guimarães. Legenda Adriana Zanotto